Somos as Wings, Girl Power, para salvar o dia A voar da terra ao céu, com o mundo a sorrir Asas brilham sempre para esvoaçar E cintilam por onde nós formos Acreditas nestas fadas, estamos juntas, sempre amigas Somos as Wings, Girl Power, para salvar o dia É força ao poder, diversão sem fim Invencíveis, somos as Wings Para ativar o trono do Imperador, Tritanos tem de obter os selos dos Pilares de Luz Equilíbrio e Controlo, as Wings estão decididas a impedi-lo Em batalha junto ao Pilar de Luz, Laila é atacada pela sua própria família Que Tritanos transformou em mutantes E ele foge com o selo O Pilar de Luz Eu devia sentir o poder para dominar o Oceano Infinito O poder do trono do Imperador a fluir através de mim Mas não sinto nada O que é que se passa com esta coisa? Estou a ver As pernas do trono Estão partidas Ok, então temos de ir para o Círculo de Coral Deve estar algures aqui em baixo Mas a questão é, onde? Se nos concentrarmos, devíamos conseguir sentir para onde devemos ir Sim, tens razão, Flora Vamos lá, pessoal Eu acho que... Olhem Um caminho Vamos lá Oh O Círculo de Coral Vamos Estamos quase lá O que é que se passa? Mais diferença Sim Vamos conseguir, pessoal Que coisas são aquelas Está a ficar mais escuro Luz Precisamos de luz Stella Mas... Mas... Stella, depressa Usa a luz de Sirenex Mas... Oh, Bloom, eu não sei como Bem, não correu lá muito bem Meninas, por favor, venham à sala de controlo O que é que aconteceu, Stella? Eu não sei, diretora Fragonda Eu fiquei... bloqueada Eu percebo Mas isto era apenas uma pálida imitação dos desafios que vocês terão de enfrentar No oceano infinito O Sirenex é um grande poder E como tal Existe grande força de vontade para o dominar Tu tens de encontrar essa força dentro de ti própria, Stella Sim, diretora Fragonda Todas vocês têm de encontrar essa força Sim, diretora Fragonda Muito bem Por hoje é tudo, meninas O vosso treino continuará amanhã Eu fiz mesmo, as Neira Não fiz, Bloom Pois Mas eu sei que tu és capaz Ei, como é que será que a Laila se está a dar em Andrus? Bem-vinda de volta a Andrus Minha bela filha Oh, papá Mamã Querida Tivemos tantas saudades tuas Estou tão contente por vos ver E nós também, minha querida Mas nós sabemos porque vieste Oh, Tritanos Eu vi o meu tio, o rei Neptuno A tia Ligea Os meus primos Pai, o Tritanos transformou-os em monstros Eles servem-no Sem vontade própria Sim Nós sabemos Ele destruiu a nossa família Eu tenho de o impedir E eu acho que tenho uma forma de ajudar Oh, a espada do rei Neptuno As sareias encontraram-na Quando fugiam do palácio subaquático Depois do ataque do Tritanos Trouxeram-na para cá e deram-na É inútil em terra Só pode ser usada nas profundezas do oceano Fica com ela, princesa de Andrus Usa-a para derrotar o Tritanos E recuperar a nossa família Pela espada do rei Neptuno Juro que não hei de descansar Enquanto o Tritanos não for expulso Do oceano infinito Aonde é que ele disse que nós íamos? A um sítio chamado Pilar de Luz Está a tentar pôr a funcionar aquela patetice do trono Lá está ele O Pilar de Luz É ele que ilumina a dimensão mágica Fantástico E estamos aqui porquê? Quando descobri que as pernas do trono do Imperador estavam partidas Percebi que havia apenas uma maneira de restaurar o poder do trono Os pilares do oceano infinito Os pilares são as fundações de todos os mundos Os selos são a fonte do seu poder Portanto, vamos roubá-los E espetá-las nas pernas do trono? Tcharam! E eles vão de ativar o trono? E eu tornar-me a Imperador do Oceano infinito! E eu a Imperatriz? Sim! Sim! Sabes, mana, se não tivermos cuidado, acabamos a lavar a loiça E a despejar o caixote do lixo Aquele é o primeiro! O selo do Pilar de Luz Então vamos lá buscá-lo A mexer, suas bestas! Vocês também! Obrigada por contares connosco Descendam o Pilar! Avançam! Alto! Vocês não podem aproximar-se do Pilar da Luz Isso pensas tu? Afastem-nos do meu caminho! Sim, sim, sim Tornado! Relâmpago negro! Adipção! 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 Mano! Adipção! E aí Adipção! O CELO! E agora é meu! Se ao menos conseguíssemos descobrir uma forma de deter os mutantes sem os magoarmos Isso seria uma grande ajuda para a Layla Mas como? Eles atacam sempre que o Tritano os ordena Tem de existir algum feitiço Então e se eu perguntasse à minha guardiã? Boa! Caixa de Sirenix Guardiã de Sirenix, por favor ajuda-me O que é que posso fazer por ti, Stella? Existe alguma forma de deter os nossos inimigos sem os magoar? Essa pergunta é muito profunda E para a resposta tens de procurar no teu próprio coração Quando abrires o coração ao teu poder, fada do sol brilhante A tua luz brilhará O que é que se passa? O sol! O que é que se passa? Ele está a apagar-se Oritel, o sol Oh, não Oh, que desgraça O sol, onde é que está o sol? Diretora Farangonda, o que é que está a acontecer? Algo está muito errado Forças das Estrevas estão em ação E afetam todos os mundos Todos os mundos? Até Solária? Sim, até Solária Eu tenho de ir para casa O meu pai, sem o sol, ele pode Ele pode morrer Eu tenho de ir para Solária Inmediatamente Vamos todas nós, temos de descobrir o que se está a passar Sim, e Solária é um bom lugar para começar Oh, pai Rádios Rádios, tu estás bem? Não te ouvi bater à porta Oh, eu, eu peço desculpa Perdoa-me, por favor Mas esta estranha escuridão Eu estou tão preocupada O segundo sol de Solária há de compensar a diferença Ah, como podes ver, continua a brilhar Sim, graças ao céu Mas, Rádios Tenho medo Por Solária E por ti Solária está bem E eu também estou Obrigado Agora se me dás licença Oh, Rádios Se conseguisses pôr de lado o teu orgulho E aceitasses a ajuda daqueles que gostam de ti Oh, não, socorro Socorro O que é que se passa, Terador? O que está a acontecer à Andros? Mãe, pai Vejam Eu nunca vi os nossos oceanos assim O Eclipse está a destabilizar Andros E todos os mundos da dimensão mágica Todos os mundos? O que poderia provocar isso? Os pilares do Oceano Infinito Se estiverem instáveis, toda a dimensão mágica pode acabar por ruir Alguma coisa deve ter enfraquecido um deles Alguma coisa Ou alguém Stella Mãe O que é que faz aqui? Onde é que está o pai? Oh O teu pai sentiu-se mal O médico está com ele agora Oh, a escurridão Afetou ambos os sóis de Solária, Stella E o rei de Solária não pode viver sem os nossos sóis Oh, mãe Pronto, pronto, querida Eu sei Nós temos de fazer alguma coisa E temos de o fazer depressa É Laila Acho que sei o que é que se passa Tem origem no Oceano Infinito Então é lá que temos de estar Vemo-nos lá Stella Nós temos uma maneira de ajudar o Rei Rádios Mas nós temos de ir agora Tu devias ficar aqui Os teus pais precisam de ti Não, não Eu vou com vocês Se alguém vai salvar o meu pai Esse alguém Sou eu Não é, mãe? Completamente, querida Tens de fazer tudo o que puderes Para deter esta ameaça para todos os mundos E para o teu pai Eu, nós todas Vamos fazer tudo o que pudermos Vamos embora, meninas Winx Transformar Magia Winx Z-Rex Eu sinto a força do oceano Ligada à força que eu tenho em mim Fada da chama dragão Estrela e pela água fora Nadando pelo mundo todo e assim Estrela, fada do sol brilhante Estrela e pela água fora Nadando pelo mundo todo e assim Estrela e fada do sol brilhante Sirenix, tu és a inspiração O poder dos oceanos está em ti O mar é infinito Está em mim Lousa, fada da música Magia, wings, Sirenix Eu sinto a força do oceano Lousa, fada das ondas Sirenix pela água fora Aqui também está escuro Tu tinhas razão, Laila, é aqui que está o problema Bloom! É a Serena Nós estamos tão contentes com a vossa vinda, wings As selkis do Pilar de Luz convocaram-nos O Pilar de Luz está a ser atacado O Tritanos? Sim, sim! E os Mutantes? E as Shrinks? Mostrem-nos o caminho, e depressa A luz do Pilar está tão fraca Vamos lá, wings Só espero que não seja demasiado tarde Então... Onde hipnótica? Por acão de pétalas As Shrinks Vão! Acabem com elas Continuas a deixar as batalhas todas para Ice e Primo? O que é aquilo? Alto, rente de bruxa Nem penses Naval! Adeus, íbrio, ratazanes do mar Hoje não Paga de chamas! Prisma de gelo! Não devias ter feito isso, menina das flores Porque agora estás frita É o que vamos ver Ataque digital Darcy Acordem, sortecedor Tu não vais a lado nenhum, Tritanos Mutantes Ajudem-me, bestas Arraio! Oh, pois não! Não lhe faças mal! Podem ser a minha família! Mas nós temos de os deter E eu acho que desta vez Eu sou capaz Quando abris o coração ao teu poder Fada do Sol Brilhante A tua luz Brilhará Mãe, pai Deem-me forças para fazer isto Luz de Ceranix Estela! Ela conseguiu! Não! Desta vez apanhei-te, Tritanos Golpe de Lava! Tritanos, cuidado! Não! Aquilo não acabou de acontecer Como se atrevem a fazer-lhe mal? Vou destruir-vos a todas! Vamos! A Stella tem de restaurar o pilar de luz Para que o sol brilhe de novo E para curar o seu pai Entretanto, Laila vê-se frente a frente com uma dura realidade Os mutantes que ela enfrenta São os membros da sua própria família Poderá a espada de Neptuno ajudar Laila a quebrar a maldição de Tritanos? É a magia das Wings És uma de nós Vamos voar num oceano sem fim Seremos uma só numa bela aventura É a magia das Wings K É a magia das Wings Àmen É a magia das Wings www.blog.org vados